E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer uma coisa aqui que eu tô querendo fazer faz muito tempo, e uma coisa que eu acho que vocês estão querendo também há muito tempo, que é trolar o meu vizinho, que é dar um jeito naquele meu vizinho folgado que vocês conhecem. Mano, agora é meio dia e meio, tá ligado? O dia praticamente acabou de começar pra mim, e na hora que eu acordei, eu fui ali na cozinha, minha mãe tava aqui em casa, quando foi que ela me deu uma notícia? Ela me disse que o vizinho tinha vindo aqui em casa agora há pouco, que ele interfonou e conversou com ela no telefone, e minha mãe disse que o vizinho logo ia voltar aqui em casa porque ele queria falar comigo. E foi aí que eu pensei na ideia que tá aqui no título desse vídeo, trollar o vizinho com um balde de água. Eu não sei se a ideia é muito boa ou ruim, até porque tá bem calor aqui, e a gente vai acabar até refrescando ele, né? Eu pensei em fazer com um balde de barro, mas aí eu pensei onde que eu vou conseguir um barro, né mano? Só tem concreto aqui, né? Mas é meio difícil conseguir barro aqui em casa. E galera, esses dias atrás eu recebi um processo, uma ação judicial, no qual me intimou a ir até o fórum aqui da minha cidade pra resolver um processo que criaram contra mim. Eu acho que talvez seja disso que ele queira falar, afinal tudo indica que ele que tá me processando. Eu acho que por isso, mano, ele merece uma trollagem, ele merece um balde de água bem em cima da cabeça dele. Muitos de vocês vão falar que eu sou louco, que eu sou doido de fazer isso, e eu vou ser sincero, eu concordo. Mas vamos ser sinceros também, né mano? O que esse cara eu tô fazendo aqui em casa não é muito certo, né mano? Tipo, não é muito legal. Eu vou perguntar aqui pra minha mãe, pra vocês entenderem do que que se trata esse aviso que ele fez falando que ia voltar aqui pra falar comigo hoje. Ô mãe, o que que o vizinho falou com você? Ai, o vizinho veio aqui, interponou aqui e perguntou de você, eu falei que você não tava, daí eu falei que que era, ele falou que ele queria falar com você, que era só com você. Ele falou que ele teve uma hora e ele voltou pra falar com você. Não sei que aquela desgrama daquele homem que ia com você de novo, que ele, um xarope lá. Então ele vai voltar aqui então, né, é isso? Vai, um xarope. Só que hoje eu vou dar um jeito nele, mãe. O que 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 você vai aprontar com ele? Eu vou pedir ajuda ali pro Eduardo, vai jogar um balde de água na cabeça dele, pra ele largar a mão de ser folgado. O que que você acha? Boa ideia, mãe, jogar uns 10 baldes de água, acho que não catar e jogar dentro da piscina. Não, o cara é muito grande, mãe, ele vai bater no nó e tudo aqui. Não bate no nó, mãe. Cachorro que lá te não morde. Bom, vocês tão vendo, né, mano? Minha mãe disse que daqui a pouco ele tá aqui. O Eduardo já tá aqui no jeito. E Eduardo, você vai me ajudar com isso, mano? Lógico. A gente vai trollar o vizinho. Mano, não fica com medo, mas você vai ter que jogar um balde de água na cabeça dele. Sério? Sim, mano. Porque, tipo assim, eu vou distrair ele e aí você faz o plano. Você termina de executar o plano. Vamos ali na garagem? Vou te mostrar o que que a gente vai aprontar, mano. Mano, ele tá merecendo que eu já tô bravo com ele aquela vez que ele tacou o ovo na minha moto. É, então, esse caralho ele merece, ó. Mano, tem duas opções, Eduardo. Uma, dá pra você subir em cima do portãozinho ali. E a outra, dá pra você subir aqui em cima, mano. O que que você acha que é melhor aí? Eu acho que é no telhado, não é? Será? E ali tem a cerca. Talvez leve um choque na cerca. Não vai dar muito certo, né? É, então. Mano, ó. Minha mãe falou. Ele vai entrar aqui dentro. Minha mãe falou que daqui uma hora, mais ou menos, ele vai estar aqui. Então, vamos se preparar. Vamos arrumar o balde. Vamos encher esse balde ali em cima. Deixar no jeito. E na hora que ele chegar, mano, eu vou tentar trazer ele aqui pra dentro da garagem, tá ligado? Pra na hora que ele passar embaixo, você jogar o balde de água nele. Ele entrar já o taco, já. Isso, mano. Desse jeito. Com a água bem gelada pra ele largar o monte e ser tonto. Não, bem gelada, mano. Eu coloco até umas pedrinhas de gelo, né, mano? Isso. Boa ideia, Eduardo. Você tá merecendo muito. Boa ideia. Vou colocar gelo na água também. Isso aí, Eduardo. Aí sim, moleque. Bom, galera, já vamos deixando like nesse vídeo que vocês estão vendo a armada que a gente vai fazer hoje. Então, esse vídeo aqui merece muito like. Vamos bater aqui 50 mil likes nesse vídeo. E se você quiser mais trollagens aqui no canal, você se inscreve. Porque tá saindo vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e seis horas. Mas você se inscrevendo aqui através desse vídeo, eu vou saber que vocês curtiu a trollagem e eu vou trazer muito mais. Então, mano, capricha aí, ó. Já clica no dedão aqui embaixo. Não tenho muito o que fazer nesse momento. O que nos resta agora é aguardar, esperar e se preparar. Então, mano, já eu volto. Na hora que o vizinho chegar aqui em casa, o bicho vai pegar pro lado dele. Rapaziada, pelo jeito, ele acabou de chegar. Porque, ó. Tão vendo aqui na câmera. Ele tá ali andando. Ali na frente, tá ligado? Tá interfonando. E o momento é agora, Eduardo. Tá ligado? Esse aqui já tá meio quieto. Ó, vamos fazer o seguinte. Vem comigo aqui. Eu não vou nem atender o interfone, porque eu já vi que é ele. Vamos se posicionar. O balde já tá lá no jeito, tá? Ó, você vai subir pra eu não tirar a escada, pra ele não desconfiar de nada. Vai lá, vai lá, vai lá. Só deixa ele interfonar. Vai, 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 vai. Sobe aí. Sobe e abaixa. Ele não para de interfonar, mano. Aí, aí, aí. Tá posicionando? Beleza. Vamos preparar aqui pro câmera ficar escondidinho. E agora é o momento. Mano, deixa o like aí. Se não, o próximo balde de água pode ser na sua cabeça, hein? Cuidado. Deixa o like. Oi! Quem é? Tá quebrado o interfone? Boa tarde, seu Mike. Pera um pouquinho. O sorveteiro tá passando. Bom, Eduardo, no jeito ali em cima. Já deixa o like, hein, mano. Deixa o like. Vamos abrir, mano. E vamos ver o que que tá acontecendo, tá ligado? O que que ele quer? Quero descobrir o que que ele quer. Tá, seu Mike. E aí, tudo tranquilo? Eu tô bem, senhor. Viu? O que que você tá querendo aí hoje, velho? Tá querendo encrenca, né? Porque já não basta ter me processado, agora você vai vir aqui falar. Com certeza você deve tá querendo arrumar treta, né? Vai, me desembucha aí. Fala qual que é a confusão de hoje que você quer arrumar. Justiça? Eu não coloquei o Senado de Justiça. Como que não? Já tem até data já de audiência, meu amigo. Perturbação. Então não sou só eu, então, que tá atrás do senhor? É, eu não coloquei não. Você tá se fingindo. Você acha que eu sou bobo? Não, de boa, não. Eu sou um homem honesto, trabalhador, rapaz. Não, mas... Não vou mentir não, não. Não, não coloquei não. Você acha que eu não sei que você tá querendo arrancar dinheiro meu na Justiça? De jeito nenhum, seu mar. Que isso? Como que não, velho? Você tem que resolver a coisa. Tu me falou 800 vezes que ia me processar, me chega um processo. Não coloquei você na Justiça. Falou o que pra minha mãe hoje cedo aí? Não coloquei não, eu conversei numa boa pra gente. Faltou com respeito com ela ou não? Não, ela também. Tá bravo com ela ainda ou não? Tudo de boa aí, o pessoal. Tá bravo com ela por causa da zolada ou não? Não, já conversamos, né? Já conversamos, já conversamos. Não foi você que fez o processo? Não. Não coloquei não. Certeza mesmo? Você merecia um pouquinho aí por causa das coisas que você aprontou, mas não fui eu não. Tá, mas então qual que é o motivo aí da conversa aí hoje? Pra gente resolver tudo isso aí, né? Cansou, né? Não, mas já te falei, cara, que eu tô tranquilo, entendeu? Tanto que... Eu também tô. Minhas motos nem tá aqui em casa, mas... Eu também tô. Ó, fala o seguinte, entra aí na conversa. Entra aí, vamos tomar água aí. Entra aí, entra aí, conhece a casa aí, ó. Tem um carro aí, ó. Um carro que você não gosta muito, né? Mas eu te mostro lá no fundo, né? Toma água. Vamos lá. Né? Mas, hein? Não pode ficar nessa confusão, cara. Essas confusões aí, sabe? Sim. Tipo assim, não leva a nada, né? Não leva a nada. Mas eu já dei dessa. Essa aí, ó, precisa ficar esperto, entendeu? Tá louvada, tá louvada. Vai. Essa aí é... Essa, essa, essa... Não, ó, 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 vou pegar a arma. Vou matar o C, rapaz. Fala o seguinte, essa aí é pra você ficar esperto a não querer vir na casa dos outros. Vaza daí, rapaz. Fala o seguinte, vai, vai, sai pra lá. Ó, bá, bá, cê tá peda. Vou matar o C, rapaz. Não, para, para, para. Cê. Que mundo do céu. Ô, mãe. Eu achei que eles jogaram a minha cara, isso, mano. Ô, mãe, acertou o C? Filma. Hã? Acertou o C, mãe? Não, cheguei. A hora que eu vi o barulho, cheguei aqui. Você jogou balde de água nele? Gente, fica louco, mano. Mano do céu. Ficou furioso, mano. Olha o pedaço de palma do C, caralho. Nossa Senhora. Pode ficar na corveteira, Mike. Galera do céu, mano. Mano. Mãe. Não acertou o C, não? Não. Eu vi que você estava na porta na hora que ele jogou. Não, a hora que eu cheguei aqui, escutei o barulho e eu vim. A hora que eu cheguei aqui, já tinha passado. Mano, você molha. Nossa, Eduardo. Molhou tudo eu, mano. Caraca. Mas, mano, que banho que ele levou, hein? Hã? Foi certeza, velho. Não, essa mereceu, hein, mano? Essa ele mereceu, mano. Olha aí, ó. Agora eu quero ver pra você descer daí, Eduardo. Onde que ele foi? Vazou? Vazou. Nossa, eu achei que ele ia jogar em mim esse pedaço de pau, mano. Mas ele ficou muito bravo, velho. Mas ele também não é bobo, né? Se ele agredisse com esse pedaço de pau aí, ele ia arrumar B.O. feio pro lado dele, hein? Eu deitei, porque acho que ele ia tacar esse pau em mim, cara. Meu Deus. Oi, mãe? Acho que pegou. Pegou no Uno aí, ó. Pegou no Uno, será? Não tá, porque atravessou aqui. Vamos ver, levanta a capa aí, mãe, pra nós ver. Levanta a capa. Não, mas acho que não pegou não, hein, mãe. Se pegou, se pegou a capa, protegeu. Eu acho que bateu aqui, daqui bem, que hora que eu tava chegando aqui, eu fui outro. É, rapaziada. Eu acho que ele não curtiu muito essa brincadeira que eu fiz aqui, né? Mas não tem problema também até, porque a nossa intenção era essa. Era trolar o vizinho, jogar um balde de água nele. E o que eu mais fiquei com medo aqui, mano, era dele vir pra cima de mim com aquele pedaço de pau, mano. Ele ficou muito bravo, principalmente, tipo, depois que eu empurrei ele até o portão, sabe? Mano, o clima aqui ficou pesado, galera. Ficou pesado. Eu quero ver como que o Eduardo vai fazer pra descer ali de cima. Vou puxar a escada ali de novo, Eduardo, pra você descer. Deixa nos comentários aí o que que vocês acharam dessa loucura que a gente acabou de fazer, mano. Essa aqui, falar pra você. Eu acho que dessa vez eu passei dos limites, mano. Certo, dessa vez eu passei dos limites. Mas, enfim, deu certo. O plano foi concluído. Deixa pra mim nos comentários o que que vocês acharam. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, mas amanhã eu tô de volta. Então fica ligado aqui no canal, beleza? E, bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! E aí Legendas por TIAGO ANDERSON